Júlio C10 E pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer os lindos momentos Que eu tive ao lado seu É um forró Manda de caju Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu tive ao lado seu Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Noda de Caju O vício do forró Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem adeus Houve vezes em que a vida Ela quis nos separar Aguentei então as brigas Por te amar Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar Piso em lamas e espinhos Piso em lamas e espinhos Por te amar Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De um amor barra pesada Que acabou Sem você Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Eu não sei porquê Não acreditei Você me abandonou Me fez tão só Fugiu de mim Por outro amor Sei que o meu coração Não vai suportar Se ver em cada olhar Eu sou assim Te quero sem fim Eu sou assim Te espero enfim Você voltar Sem você Nota de caju O vício do forró Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Sem você Sem você Baby, sem te perdoar Eu te amo até demais Com você tudo era um céu azul Tudo aquilo foi ilusão Acho que o destino quer Me fazer te provar Meu amor Feliz em te procurar Feliz em te procurar Ainda no meu peito está Orando o verdadeiro amor Sei 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 que você pode até Não acreditar em mim Insisto em tentar Mesmo assim Eu me enganei Sonhei Eu não quis ter E fez seu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir Só resta pedir perdão E dizer Que quero ter de novo Eu me enganei Eu não vou pra mim Eu não vou pra mim E fiz seu coração E fiz seu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer Que quero ter de novo E dizer que quero ter de novo Teu amor pra mim Sempre que te vim Sempre que te vinha Eu ficava pensando Por que não dei valor Jamais pensei sem ti Na minha vida A dor que está em mim A dor que está em mim Em mim É o forró Moda de caju Eu me enganei Sonhei Eu não quise E fiz seu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir Perdão E dizer Que quero ter de novo Teu amor pra mim Eu me enganei Sonhei Eu não quise E fiz seu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir Perdão E dizer Que quero ter de novo Teu amor pra mim Que quero ter de novo Teu amor pra mim Que quero ter de novo Teu amor pra mim Que quero ter de novo Teu amor pra mim Que quero ter de novo Teu amor pra mim Que quero ter de novo Teu amor pra mim Se apaixone como nunca, nota de caju, o vício do forró Deixa disso, eu nasci pra te amar Você sabe muito bem que eu vou voltar Se a saudade te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Júlio Cedes, o rei da qualidade Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te espaçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com meus pétalos negam Mas olhar o céu azul e dizer I love you O ciúme, essa sua obsessão Pode aos poucos te deixar na solidão O que falta está dentro de você É só um pouco de fé que descobri Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te espaçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com meus pétalos negam Basta olhar o céu azul e dizer I love you Quando eu te falo, mexe o meu coração É pra valer Amor Dentro dos meus olhos e dizer I love you Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te espaçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com meus pétalos negam Basta olhar o céu azul e dizer I love you Com meus pétalos negam 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 I love you Nota de caju é pura paixão I love you I love you Júlio C.B.S. Júlio C.B.S. Desejos demais Ele é demais Como ele me seduz E me dá paz Juro quero só você Se alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo Já passou Pode acreditar Não serei capaz De te magoar Assim Só você Meu bem Você me fez sentir alguém Pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida Assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Pois isto que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Teu amor é assim Enfeitiça Enfeitiça E me faz ter Desejos demais Ele é demais Como ele me seduz E me dá paz Você me fez sentir alguém Pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida Assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Pois isto que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro É o forró Formoda de caju Júlio CDs O melhor do som automotivo Você é tão especial Pra mim você é sem igual Meu bem Espero não ter Que passar contigo Por decepções Você é alguém Que me completa E é uma gêmea Que me alega O anjo Que nasceu pra mim Que eu quis ser Você me fez sentir alguém Pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida Assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Pois isto que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Você me fez sentir alguém Pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida Assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Nota de Caju É pura paixão É pura paixão Baby, esquece Foi você que errou Me deixa, esquece Se já tem um novo amor Fácil, simples Basta só querer Sei vou sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Um amor que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além do horizonte Por você Te perdi Baby, esquece Foi você que errou Não deixa, esquece Se já tem um novo amor Fácil, simples Basta só querer Sei vou sofrer Sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Um amor que não tem fim Sofri Nota de caso É pura paixão Te amei Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Um amor que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além do horizonte Por você Te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Te perdi Júlio Cedês O rei da qualidade Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Namorar contigo Meu amor Você é meu vício É o forró Moda de caju Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor, você me ouvi-te Na-na-na, na-na-na Na-na-na, na-na-na Zúlio C.D.S. É potência, amizade Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor, você é meu vício Meu amor, você é meu vício Meu amor, você é meu vício Meu amor, você é meu vício